Bem-vindos ao Sleek Shop do mundo! Para sua segurança, por favor, mantenha sua cabeça em trás e mantém suas mãos. Nossa senhora! Acho que eu já estou arrependido. Estou todo suspeito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha que lindo! Nossa senhora! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Nossa! Que adrenalina! Olha que lindo! Lá do outro lado tem outro! Muito lindo! Nossa! Nossa! Quase que eu perco! Nossa! Muito massa, né? Nossa! Uma adrenalina surreal! E a adrenalina no melhor horário! Uma adrenalina bacana! QueỚimo! Yeah! Howling! asionadação é? Bem-vindos! A adrenalina bacana não mistelas! É um sombroso, né?! Nossa! Nossa senhora é só.